Esse é o movimento de controlo. Agora, ataque lateral, chamado de acolígono-credutor, ou simplesmente ataque lateral. Em quais movimentos nós selecionamos uma demonstração? Exemplo, eu acabei de pôr o sol, entrei o movimento, batei o curvilho volta, peguei ou eu abaixo para frente, ou eu abaixo para trás, ou eu calo isso e derrubo aqui. Esse é o movimento de controlo. Agora, ataque lateral, chamado de acolígono-credutor, ou simplesmente ataque lateral. Em quais movimentos nós selecionamos uma demonstração? Então, eu acabei de pôr o sol, entrei o movimento, batei o curvilho volta, peguei ou eu abaixo para frente, ou eu abaixo para trás, ou eu calo isso e derrubo aqui. Então, eu acabei de pôr o sol.